Agora vamos providenciar aqui o teste. Então aqui vamos ligar o microfone. Estamos aqui com o nosso microfone Zoom ZDM1. Microfone dinâmico, então não requer o Phantom Power 48V. Vamos aqui dar uma ajeitada nisso aqui e vamos agora colocar aqui a entrada. Ok, vamos agora ligar aqui a nossa caixa aqui. Ok, então vamos ver aqui. Vamos aumentar isso aqui. Vamos colocar aqui embaixo o Behringer na metade. Vamos colocar aqui a Behringer na metade por segurança. Vamos colocar aqui no modo Line e não no modo instrumento. Porque isso aqui já tem um pré-amplificador, né? Vamos colocar no Line aqui, os dois no Line. O pad não precisa. Ok, agora vamos ver aqui. Isso aqui não vamos precisar agora. Ah não, vamos precisar sim porque estamos usando aqui a saída, main out. Então é esse comando aqui. Então demos aqui uma ampliada. Alô, alô. Olha lá. Ela vai ver que quando eu falo aparece ali a luz verde. Então agora vamos ver aqui o nosso volume. Vamos ajeitar aqui. Vamos liberar aqui a passagem. Vamos aumentar aqui. Vai dar microfonia, vamos ver. Então está funcionando, vamos ver aqui. Alô, 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 alô. Ok. Agora vamos fazer o teste com vários microfones. Estamos aqui com esses outros dois microfones. São os microfones que nós já temos aqui. Então vamos aqui fazer a colocação dos cabos. Vejamos aqui. Esse daqui. Estamos aqui com os cabos aqui misturados. Vamos ter que dar uma separada básica aqui. Vejamos aqui. Aqui é o lado fêmea. Então ele vem aqui no microfone. Ok. E agora vamos colocar aqui na base. Ok. Está colocado. Agora este outro. Então vejamos aqui onde é que está o cabo. O lado fêmea. Vamos ver aqui. Esse daqui é difícil de colocar. Ok. Agora vamos encaixar aqui. Colocar cada um aqui na mesa. Isso daqui é uma ligação provisória. Porque não faz sentido aqui usar os três microfones. É só para a gente ver aqui como que a mesa vai se comportar aqui. Vamos dar uma ajeitada aqui. Porque está. Está torcido aqui. Então vamos lá. Vamos ver a posição. Ok. Esse cabo aqui é igual a esse daqui. Só que. Aqui está difícil de observar. Porque ele veio de cabeça para baixo. Veio de ponta cabeça. Aqui na verdade. Esses conectores aqui eu colocaram de cabeça para baixo. Então fica diferente aqui. Na verdade aqui também é diferente. Porque aqui é o macho. Aqui é o fêmea né. Mas ok. Agora vamos ver aqui. O outro cabo aqui do. Terceiro microfone. Esse cabo aqui que é. É de hiper comprimento aqui. Só tinha nesse comprimento. É por isso que não dá para comprar essas coisas aqui no comércio local. O comércio local aqui é muito pobre. Muito ruim. Vamos lá. Pronto. Já estamos aqui com os três conectados. Então agora vamos ver aqui os volumes. Vamos abaixar aqui. Vamos ver cada um deles aqui. A microfonia. Vamos ver aqui então o primeiro microfone. O da Zoom. Mas vamos ver aqui. É ok. Então aqui. Já deu o microfone. Então ele está funcionando. Agora vamos para. O microfone prateado. Nem sei qual é a marca dele. Você vê que a microfonia ocorre num outro tom. Agora vamos aqui para. O terceiro. O microfone preto. O microfone da Mondial. Então dá para ver que cada um deles aí dá uma microfonia numa frequência diferente. Então agora vamos ver aqui o som de cada um deles. Vamos voltar aqui o Zoom. Ok. 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 Então vejamos aqui. Vamos lá. Alô. 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 Ok. Agora vamos para esse daqui. Vamos aumentar aqui. Alô. 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 Agora pessoal vamos para o teste do computador. Agora então vamos para o Audacity. Olá pessoal. Estamos aqui gravando aqui com o Audacity. Aliás vamos usar o Audacity aqui. Mas nós estamos usando aqui a ferramenta de ABS e estamos capturando o áudio diretamente pela USB da Arcano. Então aqui nós não ligamos pela USB da Behringer. E eu coloquei, colocamos esse efeito aí para mostrar que é o som vindo aqui da Arcano. Porque a gente pode retirar esse, aqui ó, retiramos o efeito. Então vamos colocar um pouquinho aqui, bem pouquinho. Ok. Bem pouco para não ficar cansativo, né? E agora aqui, então aqui estamos com o microfone aqui da Zoom. Agora vamos comutar para o microfone da cinza aqui. Vamos ver qual é a marca dele aqui. A marca CSR. Então vamos agora comutar aqui pela mesa. Alô, alô, alô. Então agora estamos aqui com o microfone aqui da CSR. Vamos agora para o terceiro microfone, microfone da Mundial. Vamos desligar aqui. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Então estamos aqui com o microfone da Mundial. E agora vamos ver aqui a gravação. Alô, alô. Alô, alô. Esse aqui é o microfone da Mundial. Nós vamos desligar o canal aqui, o canal 3, né? E vamos agora para o canal 2, o microfone da CSR. Ok, estamos agora, veja que o som aqui já é bem diferente. O som aqui é bem mais encorpado. Você vê aí que dá uma boa potência em relação ao outro da Mundial. Mundial, estamos aqui no canal 2. E agora vamos para o canal 1, o microfone da Zoom. Ok, estamos aqui agora com o microfone da Zoom. E você percebe também aí uma mudança nas frequências. Vamos tirar todo o efeito. Ok, tiramos aqui todo o efeito. Então esse daqui é o microfone da Zoom, que é o nosso melhor microfone aqui. Alô, alô. Então você vê que esse da Zoom aqui, ele consegue pegar melhor aqui os graves e os agudos. Especialmente os agudíssimos aqui. Então ele realmente aqui é o que dá a melhor qualidade. Agora aqui a gente pode fazer gravação estéreo. Vejamos aqui, olha só. Vamos ligar aqui os dois aqui. Alô, 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 alô. Agora vamos fazer aqui a separação. Então aqui nesse canal direito temos o da CSI. E aqui no canal da esquerda temos o microfone da Zoom. Então aqui dá para a gente até capturar aqui pelos dois ao mesmo tempo. Isso aqui pode ser interessante, por exemplo, para gravar o som de um piano, por exemplo. Você pode pôr dois microfones. Mas como ele tem apenas duas saídas aqui, a Arcana tem só duas saídas. Então não dá para aqui para gravar as três pistas. Vamos colocar aqui o da Mondial exatamente no meio. Vamos ver então. Alô, então o da Mondial aqui fica, fica bem aqui no meio. Agora vamos ver aqui. O da CSI fica na direita. O da Zoom fica aqui na esquerda. E aqui dá para colocar todos juntos também ao mesmo tempo. Ok, então a gente fez aqui o teste. O teste aqui das três entradas. E deu para ver aqui como realmente atrapalha o fato de você não ter as três pistas, ou quatro pistas, como é o caso da Behringer Euphoria, o MC 404 e outras semelhantes, que gravam quatro pistas de uma vez. Aqui nesse teste nós poderíamos usar as quatro pistas, mas elas não estão disponíveis. Agora vamos para o teste da captura por meio da própria Behringer aqui. Então vamos agora configurar aqui o Audacity para capturar o som diretamente do Euphoria UMC 204.